São todas as coisas Que escrevi pra te dizer Feche os olhos Imagine eu e você Na areia Esperando anoitecer Em meus braços Tudo pode acontecer Se a vida é uma caixinha de surpresa Quem sabe contemplar sua beleza O bom da terra terá Se a vida é uma caixinha de surpresa Quem sabe contemplar sua beleza O bom da terra terá São todas as coisas Que escrevi pra te dizer Feche os olhos Imagine eu e você Na areia Esperando anoitecer Em meus braços Em meus braços Tudo pode acontecer Se a vida é uma caixinha de surpresa Quem sabe contemplar sua beleza O bom da terra terá Se a vida é uma caixinha de surpresa Quem sabe contemplar sua beleza O bom da terra terá O bom da terra terá O bom da terra terá Se a vida é uma caixinha de surpresa Se a vida é uma caixinha de surpresa